Menos 28 sétimos, como vou representar na forma de fração irredutível? Dividi por 7 em cima e embaixo, ficaria menos 4 sobre 1. Essa é a fração irredutível. Professor, eu coloquei menos 4. Está tudo bem? A gente sabe que existe um 1 ali embaixo, né? Sem problema. 0,06, transformar em fração primeiro. Por que 100? Muito bem. E agora simplifica por quanto? O 100 não é divisível por 3. Por 2. Divide por 2 em cima e embaixo, vai dar 3 em 50 avos. A madeira como se fala, né? Tranquilo. 9 sextos. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, 3 sobre 2. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a simplificação de fração, eu ficava encasquetado assim. Por que esse babaca está dividido por um número que vem na cabeça dele? Aí vai alterar o número. Não se esqueçam. Isso que eu estou fazendo não altera o número. Se você dividir 9 por 6, vai obter a mesma resposta que dividindo 3 por 2. Tá beleza, galera? Então não se esqueçam. Quando a gente pega uma fração e divide ou multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, o resultado não se altera. Se alguém tiver essa musiquinha babaca no celular, eu peço que desligue o celular imediatamente. Beleza? Muito obrigado. Pessoal, olha só. Pessoal, olha só. 3 sobre 2, então, é a fração irredutível. Se você fosse dividir 9 por 6, daria 1,5. Assim como dividir 3 por 2. Vocês sabem do que se trata isso, né? Vocês conhecem? Vocês estão vizinhos no celular? Né? Então tá. Cheio. Menos 2,4. Como é que transforma em fração? 24. Opa! 24 sobre 10. E agora? Por 2. Divide por 2. 24 dividido por 2? Minus 12. Isso. 10 dividido por 2? 5. 5. Essa é a resposta do problema. Letra H. 0,13. Quer ver? 13 sobre 100. Muito bom. 13 sobre 100. Como é que simplifica isso? Não dá. Por que não dá de simplificar? Porque 13 é primo. Muito bem. H. Já foi. Não me perdi isso aqui, não. E? 3,08. 308 sobre 100 é simplificável? Por quanto? Por 2. Por 2. 300 reais dividido por 2? 150. 8 pila para 2? 4. Ao todo? 154. Como é fácil dividir por 2? 100 pila para 2, 50. Dá para melhorar? Dá. Por 2 de novo, 150 pila para 2? 75. 4 pila para 2? 2. 75 mais 2? Como é fácil dividir de cabeça? 70 de 7. 50 dividido por 2? 2. 5. Muito bom. Professor, mas como é que eu faço para ver se na prova eu acertei ou não? Divide? Pega o 77, divide por 25 e vê quanto é de lá. 3 vezes 25, 75. Subtrai. Sobra 2. Vírgula para poder baixar um zero. 20 dá para dividir por 25? Tem que baixar mais um zero. Para poder baixar mais um zero em seguida, tu paga uma multa e um zero na chave. É o caso mais perigoso de divisão. Muito marmanjo de terceirão vai dividir isso aí e é. 200. Para chegar em 200, partir de 25, é 4 vezes 25, é 100. 8 vezes 25, 40. 16 com 4, 20. Ou, yes, acertamos. E aí o cara tem certeza na prova que acertou. Pode ir para a próxima. Aliás, eu só faria essa prova real se sobrasse tempo no final da prova. Não adianta fazer prova real da metade da prova e não completar a outra metade, né? Vai tirar 5 só. J. Gostei, você fez a prova real, eu digo. 1,24 é a mesma coisa? 5,24 é por 100. Sobre 100, que simplificando por 2? 62 sobre 5. Que simplificando por 2? 31 sobre 25. Muito bom. 31 é primo. Pode esquecer que não dá mais de reduzir a fração. Por isso, fração irredutível. Tranquilinho até agora, pessoal. Show, né? Só para ir aquecendo mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.